Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial sobre o uso de máquinas radiônicas, onde abordamos as principais funções de um instrumento muito simples que nós desenvolvemos, que é o emissor radiônico V1. Nesse tutorial, nós falaremos um pouco acerca do uso de gráficos em conjunto com a máquina radiônica. Para utilizarmos os gráficos em conjunto com a V1, é tudo realmente muito simples. Uma vez selecionado o gráfico, como aqui nós estaremos utilizando o reprogramador celular, nós posicionamos o mesmo sobre a placa do instrumento e depois montamos o gráfico normalmente, como aprendemos. Então, vamos imaginar que nós precisamos trabalhar em determinado órgão, nós podemos utilizar em conjunto com o gráfico uma representação do mesmo, como aqui no caso o estômago, nós podemos colocar sobre o gráfico, sobre este que nós podemos posicionar o testemunho e, se necessário, ainda podemos utilizar, por exemplo, um corretor, ok? Como, por exemplo, um cristal ou um floral ou um elemento que for necessário. Uma vez que tenhamos realmente montado o gráfico da forma que identificamos como o melhor, basta, para que o processo se inicie com total intensidade, ligarmos o instrumento, no caso, a V1. E pronto. Todo o trabalho de reprogramação vibracional se inicia nesse exato momento. Bastam 30 minutos por dia de tratamento, ok? Para que a pessoa obtenha resultados excelentes. Além dos gráficos, existem também outros padrões simbólicos que nós podemos utilizar nesse gênero de trabalho, ok? Então, nós podemos utilizar, por exemplo, desenhos ativos, que são formas... Então, nós podemos, sobre esses desenhos ativos, também posicionar o testemunho. Aqui, no caso, é a flor da vida, ok? Que é baseado na geometria sagrada. Então, nós podemos, sobre esses, colocar o testemunho, mais corretores que julgarmos necessários. E, mais uma vez, disparamos o processo, colocando o aparelho em funcionamento. Então, como vocês podem ver, não tem nada mais simples do que realmente trabalhar nesse tipo de emissora, ok? Então, esse tutorial vai ficando por aqui. Pedimos, mais uma vez, que nos ajude compartilhando realmente esse vídeo, falando um pouco a respeito da Rádio Única, que isso nos ajudará muito na divulgação, ok? Então, até mais!